Segundo dia de dicas pra vocês, que eu tô gravando tudo no mesmo dia, confesso, e não vou esconder isso, mas que importa são as dicas. Hoje eu venho falar sobre esse contorno aqui, que foi uma descoberta, um achadinho, digamos assim. Porque o meu contorno é sempre usei tudo em pó, sabe? Porque eu achava melhor e tudo mais. Só que daí veio uma vibe de uma pele mais, assim, cremosa, digamos assim. E aí os contornos em pó, tudo que foi líquido, eu acho que fica muito mais bonito nessa questão desse tipo de pele. E esse daqui é da Frederica Make, ó, eu peguei na cor Nuts, tá? Eu vou deixar o valor aqui, eu comprei na época cosméticos, mas deve ter em outros lugares. Tá escrito bronzer e contour, tá? Então ele é dois de um. E ó, ele vem assim, compactozinho. E o pincel dele é assim. Ok? Ok. Eu gosto de aplicar exatamente assim. E olha a textura desse produto, como é cremoso mesmo, sabe? Ó, ele é bem cremoso e tudo mais. E aí vem com leves baixadinhas. E ele é muito fácil de você espalhar, de você esfumar ele, sabe? É um produto muito fácil. E eu gosto bastante disso. Pra não ficar muito manchado, pra não ficar dependendo da pessoa. Muito, muito marcado, se ela não quiser que fique. Porque tem produto que, gente, passou, manchou. Tá? Ó. Ficou assim. E aí temos esse lado também. Eu só quero que vocês... Olha isso, gente. É muito cremoso, cara. E basta um pouquinho, um pouquinho. Basta um pouquinho pra você ter o seu contorno, sabe? Ó, como é fácil de esfumar e tudo mais. Aqui eu até quero deixar o meu rosto um pouco mais marcadinho mesmo. Mas se você não quiser, é só você pôr um pouco menos de produto. Que dá super certo. Então, por exemplo, nariz. Pra contorno de nariz, isso aqui é uma delícia. Por quê? Porque você pega, ó... Bom, olha só. O contorno do nariz, você consegue fazer ele bem certinho, assim. Sem problemas. Porque com pó, você vai vir com pincel e não sei o que. Talvez você, assim como eu várias vezes, dá aquela escorregadinha e o nariz fica torto. Esse aqui, amor, não tem erro. Porque o pincel durinho tá tudo certo. Olha só como que ficou. Gente, esse contorno aqui é incrível. Comprem, é baratinho. E é tudo de boa, compensa e rende muito, tá? Repetindo, são dicas não públicas. Então, é esse o segundo dia de dica. Entregue com sucesso. Beijo.